É sempre assim Tem dias que você me trata bem Saudade de mim Buscando aquilo que você não tem É sempre assim Tem noites que eu não sei Quer dormir Saudade de mim Tem noites que você está aqui É sempre assim Um segundo vira as costas Vai embora Saudade de mim Me deseja, me procura Toda hora O que fazer? Se eu tenho você E parece que não É sempre assim Me despreza Entristece teu desprezo Saudade de mim Que loucura me dá tudo O que eu mereço Na indecisão Balança o meu coração É hora de toda tristeza se acabar Teu coração É o meu lugar Queria com toda certeza te entregar Teu coração Te amar, te amar É hora É hora de toda tristeza se acabar Meu coração é o meu lugar Tenho toda certeza de pegar Meu coração já vai te amar Meu coração já vai te amar Amizade continua, mas eu fico magoado Quando passa lá na rua com seu novo namorado O desejo contido é você Aquele jeito gostoso de amar Por mais que a gente procure esquecer Eu não consigo deixar de lembrar Cada fantasia, cada frase de amor Que eu não consigo entender O que é que ele te dá Que eu não dei pra você Basta só você voltar No tempo e perceber Como foi a nossa vida Márida Resta um brilho em nosso olhar Márida Não é hora de acabar Márida Passo noites a sonhar Márida Resta um brilho em nosso olhar Márida Não é hora de acabar Márida Passo noites a sonhar Quando falo de amor Falo de amor pra valer Lembro que o tempo passou E a mente não quis esquecer Quando falo de amor Quando falo de amor Falo de amor só pra mim Mesmo o seu morrer de amor Ele não chega ao fim Amor demais é capaz de trazer Magia É o encanto da noite É a luz do dia Amor é cheiro, é tempero, é sabor Todas as cores do céu Quem ama prova da vida O mais doce mel Amor é cheiro, é tempero, é sabor Todas as cores do céu Quem ama prova da vida O mais doce mel É demais o teu sorriso É demais o teu sorriso É demais minha saudade Toda vez que eu te vejo Dá vontade De voltar ao paraíso Longe da realidade Esse amor é que eu falo É demais o teu sorriso É demais minha saudade Toda vez que eu te vejo Dá vontade De voltar ao paraíso Longe da realidade Esse amor é que eu falo De verdade Esse amor é que eu falo De verdade Esse amor é que eu falo Vamos na trilha do amor Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixe o coração me levar Deixe o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra brincar Sem você não dá pra brincar Lá na Bahia de São Salvador Peguei um axé nos encantos de lá Voltei pro meu rio do meu redentor Pra ver meu amor que é lá do Irajá Tô cheio de saudade do nosso amor O que eu quero é chegar e poder Te amar Te amar Te abraçar Matar a vontade que tanto senti Sem teu carinho Sem teu carinho não dá pra ficar Reservar o nosso Senhor do ouvir E trouxe uma vida pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Não dá pra separar Eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixe o coração me guiar Deixe o coração me levar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixe o coração me levar Deixe o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Foi lá na Bahia de São Salvador Que beleza, Godafonte! Sem você não dá pra ficar